Boa tarde, Angola. Boa tarde a si que nos acompanha a esta hora. Está no ar o programa Análise do Dia. Hoje temos como tema a criminalidade. Cá nos estúdios temos o doutor Helder Chihuto, ele que é o nosso convidado habitual. Vimos que a criminalidade no nosso país ainda é frequente e o perigo é iminente. Na cidade de Benguela, ou seja, na província de Benguela, jovem de 18 anos, de nacionalidade angolana, mata o seu próprio amigo de 15 anos de idade. Isto por devido a 500 Kwanza. Doutor, o que é que tem a nos dizer acerca deste ato? Será falta de amor ao seu amigo ou, por causa de um valor simbólico de 500 Kwanza, deve tirar a vida do seu próprio amigo? Ok, muito obrigado pelo retorno da palavra. Dizer que nos sentimos sempre lisonjeados pelo apreço de V. Exª de nos convidarem para abordar temáticas que suscitam grande interesse público social e que de facto têm a ver, sobretudo, com a questão que está envolvida com a vida da pessoa humana. Repara que estamos aqui a analisar aqui uma situação que pode ter múltiplas justificativas, pode decorrer de várias razões que de facto nos levam aqui a racionalizar como tal, para tentarmos perceber qual é o cerne, qual é o escopo, qual é o fundamento de razão que leva a despoletar comportamentos dessa natureza que visa tentar gravemente contra a vida do seu próximo, a vida do seu irmão, a vida do seu compatriota. Perguntou-me se de facto é falta de amor. Eu não gostaria de ir por essa via, porque entendo que não é essencialmente falta de amor. Mas do ponto de vista, se calhar, sociológico, podemos encontrar várias motivações, quer de conjuntura de vida social, por exemplo, a precariedade, a indigência, a situação da penúria extrema, a extrema pobreza, pode ser um fator influenciador, motivador, que possa dar causa a essa situação. Fatores psicológicos. Se analisarmos o cerne da questão da integridade mental do indivíduo, e se constatar que padece de uma alienação mental, então esse indivíduo não estava no uso pleno de exercícios das suas faculdades mentais, não estava no pleno uso das suas razões psicoemocionais, e, estando perturbado por qualquer razão, acabou por despoletar este fatídico episódio que meteu fim à vida do seu compatriota. Do ponto de vista antropológico, educacional, ético-social, podemos aqui tentar perceber se será que é uma questão de matriz cultural, é um comportamento que os seus ancestrais já vêm a desencadear e que serviu de referência negativa para os seus filhos, para os seus parentes dentro da própria família, temos que tentar perceber se, do ponto de vista das políticas, do ponto de vista político, vamos analisar, será que as políticas públicas não estão a ser suficientemente capazes para dar resposta a situações que têm a ver com a satisfação das necessidades coletivas do cidadão? O que é que está em causa? A questão da empregabilidade? Como está a funcionar o Plano Nacional de Empregabilidade? É a falta de emprego? É a falta de pão em casa? É a falta de educação de berço? De estrutura educacional? Por isso é do arcabouço educacional? O que é que está em falta? E, sem querer descurar aqui, um lado muito importantíssimo, e que penso que hoje, porque somos doutores, temos um diploma, descuramos que é o lado da espiritualidade. O lado da espiritualidade. Efésios capítulo 6, versículo 12. A luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os espíritos dominadores desse mundo de estreva. É contra os governos, os principados espirituais. Repara, uma pessoa que está possessa, sob um espírito maligno, no momento da possessão, ele comete o que ele não gostaria de cometer em momento normal. É aquilo que o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu pratico. Repara, mas repara que tanto a Constituição Divina e a Constituição vigente do direito positivo dos homens concordam, são unânimes em concordar em não matar. Ele diz, é proibido a pena de morte. Artigo 59 da Constituição da República de Angola. Concorrendo aqui para o artigo 30, que diz que o Estado conserva, preserva e garanta a vida da pessoa humana, o direito à vida. Se olharmos para aquilo que é a Constituição Divina, que é a maior de todas, não há outra maior que supera a Constituição da Graça Divina. Éxodos, capítulo número 20, do versículo 13, ele diz, não mata. Se formos ao livro de Mateus, capítulo número 26, versículo 17, aí Jesus disse, quem mata com uma espada é morto com outra espada. Porque quando vem para lhe prender, um dos discípulos sai em defesa dele e corta a orelha do oponente, e ele diz, não, não faça isso. E se eu quiser, eu mando vir dois exércitos de anjo. Doutora, neste caso, como é que fica o órgão do Estado, se porventura a família do malogrado fazer justiça com as próprias mãos? Não poderá fazê-lo, porque ninguém é lícito ao uso da força para fazer valer o direito. Independentemente das políticas serem ou não satisfatórias na sua plenitude, mas existe um Estado. E esse Estado é que tem os seus órgãos competentes para dirimir, para mitigar conflitos de interesse entre as partes. Aqui pode violar o princípio da tutela efetiva do direito, ou seja, do acesso à justiça e à tutela jurisdicional efetiva, nos termos do artigo 29 da Constituição da República de Angola. O que quer dizer é que a todos é garantido o direito a se socorrer aos tribunais por haver assegurado o seu direito violado. Se faz justiça com mãos próprias, está aqui a tentar passar a presunção de que não temos leis em Angola. Aqui passa a testa, primeiro, um atestado de incompetência às instituições públicas e passa a mensagem de que estamos aqui perante a anomia social, ou seja, inexistência de ordem, de leis, de norma, para regular a convivência dos seres, das pessoas dentro da própria sociedade. Não pode fazer justiça com mãos próprias. Tem órgãos que podem garantir a justiça. Não, se calhar, in natura, aquilo pode não haver uma restituição in natura, ou seja, natural, mas por meio equivalente. E eu aqui aconselho as pessoas a irem para os tribunais, a irem para a PGR, a irem para o SIC, a irem para os órgãos de direito, para verem o seu direito assegurado. Não podem fazer justiça com mãos próprias. Há aqueles casos de que a família do malogrado põe a situação aos órgãos de Estado e mesmo assim os órgãos não fazem nada, ou seja, prendem o cidadão ou o acusado, ou depois numa outra ocasião soltam. Não propriamente, cada caso é um caso, e temos que analisar aqui os casos de acordo com as circunstâncias. Vá lá. Se, por exemplo, estamos a falar de um crime de menor escalão, do ponto de vista da ordem jurídica, pode admitir liberdade provisória. Pode haver ali uma alteração da medida de coação pessoal. Se estava em prisão preventiva, pode entender o digno representante do Ministério Público que para o crime em concreto, ele pode estar em liberdade provisória e o processo seguir os seus trâmites legais e dar sequência processual. Não significa que a justiça não está a ser feita. Só que a própria lei, a norma objetiva, permite que ele responda em liberdade. Mas para o homicídio, não admite liberdade provisória de antemão. Ele tem que se esgotar os tempos, ou seja, os prazos sobre a prisão preventiva, só depois é que pode se aferir ou não da possibilidade de se garantir a liberdade provisória. Porque estamos a falar de um crime, ou nos termos do artigo 349, de homicídio voluntário simples, cuja moldura penal vai de 16 a 20 anos, ou de homicídio qualificado, nos termos do 350º do Código Penal, cujo a moldura penal vai de 20 a 24 anos de prisão efetiva. Tem que saber, vai depender do fazedor do direito, refletir em que vertente do crime nós aqui podemos chamar a colação para tipificar e para responsabilizar o infrator desse crime. E neste caso, a justiça não pode dar a conhecer ao outro lado de que está-se por o indivíduo ou o acusado para responder em liberdade? Tem que dar a conhecer a outra família. Notifica a outra parte. E justifica. Porque ao colocá-lo em liberdade, tem que fundamentar por que é que vai em liberdade. De acordo com a lei. Tem que fundamentar. A lei permite, nos termos do artigo tal, tendo em conta a natureza do crime, a qualidade do sujeito, tendo em conta a gravidade dos danos causados. Tudo isso tem que fundamentar. E as pessoas vão perceber, não, ela só foi restitua em liberdade, porque a lei permite, mas não significa que o processo parou por ali. Ok. Mais um debate foi dito aqui com o Dr. Helder Schiotto e o próximo tema será após o intervalo. Então, até já. O grupo Maçampo Multimédia, em parceria com a TV Belas, leciona os seguintes cursos. Apresentador de televisão e reportagem. Curso de operador de câmera. Drone. Edição de vídeo. E inscrições abertas. No valor de 20 mil quanzas. Para que estamos localizados no Morro Bento. Junto à Metropolitana. TV Belas. Feito com amor para a sua casa. Nosso segundo tema é o bairro de Lata. Ou a cidade de Lata. Isso é no Zango Zero. Estamos aqui com o doutor, ele que vai nos abordar acerca da mesma. O governo, no ano anterior, desalojou famílias. Sequencialmente, a necessidade do consulado atual, do poder, do governo atual, na pessoa do poder executivo, dar em sequência a resolução deste problema premente, que é de caráter urgente quanto à sua resolução, no que concerne as questões que têm a ver com a necessidade de habitação. Ou seja, é preciso o Estado olhar que um dos fins fortes da administração pública e a satisfação do interesse público coletivo. O direito à habitação é um direito econômico e social fundamental do cidadão. Nos termos do artigo 80 e seguinte da Constituição da República de Angola. O que pressupõe dizer que não é normal que as suas estejam, há qualquer coisa, como 10 anos ou mais, a viver naquela situação precária, horriblante, horrenda de se olhar e sem qualquer dignificação social. Quer dizer, estou-se aqui a passar uma mensagem que o Estado não está a olhar para essa gente. Eu acho que se as suas são despejadas de um sítio para o outro, quando se migra é porque estamos à procura de melhores condições de vida. Não podemos voltar, ou seja, retroceder, estar numa condição pior, três vezes mais pior do que a anterior. Nós sabemos que já foram várias comissões para tentar aferir o Estado de extrema indigência de que aquele povo vive e só as vivem como se estivessem num curral de porco. Permita-me, com todo o respeito, aqui é meu alvo, porque não há dignificação social para aquelas famílias. Vivem mal, vivem de forma desastrosa, vivem como se estivessem a mendigar o pão. Aliás, é a condição real, socialmente falando, daquelas famílias. Eu acho que qualquer governante de bem não se sente satisfeito com a situação de vida social de que esses povos estão a viver. acredito que já exista um projeto social para tentar acolher essas famílias. Aliás, tivemos a graça de Deus de termos aqui a questão relativamente à construção de várias centralidades a nível do país. E essas centralidades, e que eu continuo a redizer, que não foram muito bem redistribuídas, porque se fosse, na verdade, na sua plenitude, muitas famílias teriam acesso, até famílias humildes, sobretudo, que são as que deviam ter acesso prioritário, teriam acesso a essas casas. Porque é tarefa do Estado elevar a qualidade de vida social dos seus populares e satisfazer as suas necessidades coletivas. É tarefa do Estado criar dinâmicas, políticas públicas que visam redefinir e dar oportunidade às famílias sem cabrinha. Qualquer um de nós não gostaria de ver seus parentes naquela condição. Mas eu pergunto, será que só temos que nos envolver no problema deles? Quando se trata de pessoas ligadas ao nosso laço de consanguinidade? Então, qual é o amor ao próximo que queremos manifestar? E mesmo nessas localidades onde eles vivem mal, pedem socorro ao Estado, atendendo a chuva que fica mesmo doutor, até... É calamidoso, é catastrófico quando chove aquilo. Fica totalmente inundado. As pessoas não dormem nessa noite. Ficam de vigília esforçada gratuitamente. Quer dizer, as pessoas são submetidas à sujeição da situação circunstancial do Estado de necessidade social. Eu pergunto, qual é o governante que gostaria de experimentar aquela vida? Estamos a governar aqui. Eu apelo à sua excelência, presidente da República, porque eu penso que nesse país as coisas só funcionam quando o presidente dá ordem. Só funciona se o presidente... Amanhã, se o presidente decidir visitar aquelas famílias, você vai ver que já vai começar a ter solução. Quer dizer, se o presidente disser vou visitar a estrada A, vão desfaltar a estrada. Se dizer vou visitar o bairro tal, vão limpar o bairro. Então, seu presidente, se o problema é o senhor todos os dias sair do gabinete, ir para a rua para constatar em louco a realidade social do teu povo, e isso faz o teu pessoal, a máquina funcionar, seu presidente, deixa o gabinete e vai para a rua. Não, eu aconselho, porque já vimos que afinal só se trabalha quando o presidente sai. Se o presidente disser vou visitar essas famílias, vou ver no terreno como é que está a situação social deles, você vai ver movimento pitânico. Já vai, não, seu presidente, já temos casa ali, já temos casa ali, já conseguimos fazer o cadastro, tiramos o coiso, os dados pessoais, já temos casa para eles. será que é preciso, tudo tem que ser o presidente a fazer? Será que tudo tem que estar na alçada do presidente? Por que está redistribuído as funções, as atribuições? Por quê? Então, não havia necessidade de existir outros organismos do Estado para auxiliar o poder, o titular do poder executivo, faria ele tudo sozinho. Quando se entende transferir poderes por delegação de competência, é precisamente para tornar resolutiva essas situações de base. Não é normal, não é humano isso. Não é humano. Temos o presidente, o órgão decisório do poder central, temos o governador a nível do poder local, temos o administrador a nível municipal, temos os órgãos distritais, temos os comunais, quer dizer, vê qual é, categoricamente, sistematicamente, como é que funciona a pirâmide da hierarquia, do ponto de vista do funcionamento, do funcionalismo administrativo, que até chegar ao presidente, que é a alta, a mais alta entidade. Epa, eu acho que tem que se esgotar todo esse processo do ponto de vista da própria, do gradualismo hierárquico. Mas não é o que se vê. Eu não entendo 10 anos naquela situação premente, indigente, desumana de se ver. Arrepiante. Epa, aquelas pessoas não vivem, sobrevivem. Aquelas pessoas não têm dignidade, não têm dignidade social. Não vivem com dignamente. Não vivem. Aqui também lança o reto. As ONGs, para lançarem mão à solidariedade. Lança o reto. As igrejas, sobretudo, podem fazer alguma coisa. São auxiliares do Estado, são parceiros do Estado. Não conservam questões de solidariedade social. Aqui, mais do que por uma questão de imperativo legal, ou de ordem jurídica e moral, de ordem do amor, a manifestação do amor ao próximo. O que essas sociedades podem fazer? Essas organizações podem fazer. Eu acho que não é isso a lutar. Deus, ao olhar para aquilo, está a lacrimejar. Deus está a chorar, porque está a entender que a terra, a cada dia, está a aniquilar-se cada vez mais. Estamos a nos afunilar por causa dos bens da terra. Tudo isso é perecível. Tudo vamos deixar. Tudo é passageiro. Ninguém vai levar. Nem mesmo o último grito do carro mais luxuoso que tenha. Consiga. E chegamos ao final do nosso análise do dia. Até lá. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Obrigado.